Boa tarde, pois é, esse será mais um grande debate onde os telespectadores terão a oportunidade de ouvir as propostas dos candidatos a prefeito aqui em Natal. Sobre esse assunto eu converso agora com a gerente de jornalismo da TV Ponta Negra, Angélica Hipólito. Angélica, como estão os preparativos para mais esse grande momento da TV? Pois é, Análise, mais uma vez a TV Ponta Negra realiza um debate entre os sete candidatos aqui de Natal. E mais uma vez nós estamos com plateia fazendo aquele debate interativo com o eleitor para que o eleitor natalense possa avaliar da melhor maneira o candidato e saber votar melhor no dia das eleições, 2016. Agora tem também uma novidade, tem um diferencial esse ano, né? Sim, esse ano nós estamos fazendo um intercâmbio com os nossos apresentadores do sistema opinião. Então, Georgianeri foi para a TV Ponta Verde fazer o debate lá em Alagoas. Luiz Henrique está aí na TV Borborema em Campina Grande e nós recebemos aqui a Rejane Negreiros, que é a apresentadora da TV Manaíra em João Pessoa. Agora aproveito para fazer o convite, é quem está em casa acompanhando o Jornal do Dito? É, telespectador você não pode perder amanhã a partir das 10h30 da noite aqui na TV Ponta Negra, debate entre os sete candidatos à prefeitura de Natal. Obrigado Angélica e Polo, gerente de jornalismo da TV Ponta Negra, Análison Miqueias para o Jornal do Dia.